Fala galera, tá aqui ó, tá aqui ó, o Rico e o Toti E assim, tá aqui ó, mais um vídeo de Robote Papai Noel de Choco da Casa Gente, não pode bagunchar, senão o Papai Noel não vai tá percente, né Toti? É Senão, as cor Então galera, já deixa o seu like, se inscreve lá no nosso canal, aperta o sininho lá nas notificações pra não perder nenhum vídeo, né Rico? Sim No outro vídeo a gente vai gravar de basquete e futebol Verdade Então galera, deixa o seu like também, né, o que eu falei, eu acho Então bora pro vídeo, né galera? Sim A gente vai ficar bem legal, bora Vou pôr o meu aqui Pai, vou dormir Olha, deixa eu ver aqui na minha listinha, quem se comportou? Deixa eu ver aqui Enrico, João, Isabela, Maria, Jennifer, Emily São esses que são o Pão Portasso Agora a gente vai lá na casa deles Pra dar um presente pra eles Ai, ai, eu vou dormir, acorde, velho Eu não quero pensar pra ter na minha casa, só que é o Papai Noel, né? Códio Não, eu vou ir na casa do Henrique, o primeiro Ele foi o primeiro na lista, eu acho Esse ponto eu tô muito bem Ai Códio É lá no outro lugar É lá no outro lugar, galera Então vamos logo Se não, já já vai ficar de dia Já é E agora já tá desaparecendo Não desaparece, hein, o ar ainda Para aí É porque tem que deixar o like Já já você vai quebrar seu braço Fazendo Quebra o braço, né, galera Fazendo isso E lá na casa do Henrique E é bem longe, hein Na casa dele Vem, galera Aqui Olha, legal Eu acho que é a casa dele É uma casa que tem parquinho, primeiro Mas caça É uma caça Aí, aí Essa é a turma Coroca a borracha Que casona, hein, Deus Nossa, postei no Papai Noel Pô, não pode fazer nada, hein, com essa câmera Senão o Papai Noel Fazou Entendeu? Vai, deixa eu usar o meu Porra, não vai Cadê a ar do meu? Aqui, ó Deixou o presente do Henrique, né Papai Noel, tão preciso de amarelo Deixa eu pôr. Deixa eu fazer isso aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. A gente vai para mim aí. O que é isso, Napa Nerf? É uma Nerf! É uma Nerf, mano! O que é que está aqui é uma Nerf? O que é que tem que é uma Nerf? Vou ficar pro Papá Noel. Alô, Papá Noel! Alô! Você, você quer ter essa Nerf? Sim! Obrigado, eu vou passar pra você, tá bom? Tô! Tô com o meu amor! Alô, Papai Noel! Alô! Alô, Papai Noel! Você quer saber onde, Tô? Tô? Sim! Lá na torre da praia! Lá! Pronto pra lá! Lá é minha casa! Nós partamos lá! Só por tá lá! Não! Tá minha casa! Tô com o meu amor! 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 Boa, 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 Boa! Tás é um pouco, só que... ...são não é poder. Não está perto, né? Estou vendo uma moto. Esse aí está morto. Estou vendo uma moto ali. Estou vendo a pessoa. Quem é essa pessoa? Alcus, se esconde! Se esconde, Alcus. Parece alguma coisa. Papai Noel! Papai Noel! Papai Noel! Papai Noel! Noel! Oi Noel! Oi Noel! Papai Noel! Noel, Noel! Papai Noel! Papai Noel! Papai Noel! Papai Noel! Papai Noel! Claro que ninguém acha a gente aqui na sua caverna. Papai Noel! A gente está gritando, Papai Noel. Papai Noel! Estou aqui na torre antes que tem... O torre antes que é a sua pessoa. Alcus, fica aí. Fica aí. Doente. Fica aí também. Papai Noel! Papai Noel! Papai Noel! Uou! 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 Você me tem essa Nerf? Aham. Tem rato! De nada. O que que você veio fazer aqui? Eu ia te pintar uma pasta. É. Mas criança... Que? Você é uma criança ainda. Você tem que estar lá na sua casa. Sua mamãe e seu papai estão te procurando. Tá bom. É. Isso é cada vez que eu estou fazendo aqui. Tá bom? Tá. É. Tá bom. Tá bom? Tá bom, Papai? Tá. Tá bom. Tá bom. Tá bom? Tá bom, papai? Tá bom. Tem bom. Aí é que sou o dia não pegue. Não, só vou dar uma viajada na cobronha. E construiu uma paz. Não disse eu a chuva. Não, não viajamos. Ai, ai, estou aqui na escola. Pensava na escola. Ali, ali, ali. Não dá para ouvir, a gente está voando, né? Acho que eu vou parar nessa água aqui, desse parque. Olha. Põe o Papai Noel. O Papai Noel caiu. Põe o Papai Noel, está aqui em cima. A prova é em cima. Põe o Papai Noel. Põe lá na minha casa, tá bom? Aí você volta lá aqui, tá bom? Tá bom. Só com as vestes e as vestes. Então é minha conta. É. Você não tirou a sua casa? Não. Ah não, não tirou não. Não. Vai entregar os presentes. Pode. Só tem o Antônio Black. Você não pode voar até aí. Por quê? Eu tenho uma casa aqui, escrito Nick. É dele. A casa do Papai Noel vai estar na frente dele. tocou! Go Programa Noel! Ninguém pode me ver aqui! O signo todo mundo vai ver aqui! Oi! Posso voar? Tenho para dentro da minha casa. Ai, caramba, tá vendo uma pessoa? É aquele menino que me achou. Nossa, dor nas costas. Podia ter um ajudante. Feliz Natal, menino. Então, galera, esse foi o vídeo de Papai Noel. Se você já gostou, né, Ico? Né, Ico? Sim. De vídeo de Papai Noel, né, galera? O menino queria ver o Papai Noel, né, Ico? Lá na torre, onde o Papai Noel fez a cabana dele, né, Ico? Né, Ico? Ico? Né, mas, esse que foi o vídeo de Papai Noel, fui! Tchau, galera!